Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A sua voz, meu coração quer te escutar, a tua face eu quero ver, Senhor eu quero te adorar, te adorar. Derrama sobre mim o teu amor, preciso de ti, Senhor. Derrama sobre mim o teu amor, preciso de ti, Senhor. Derrama, derrama sobre mim o teu amor, preciso de ti, Senhor. Derrama sobre mim o teu amor, preciso de ti, Senhor. Amém, glória a Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação. O programa Celebrando Pentecostes, que é um programa da renovação carismática católica do Brasil. TV Canção Nova, 30 anos, 30 anos de evangelização, 30 anos de trabalho para a salvação das almas. Que Deus abençoe, que venham muito mais anos para a TV Canção Nova. Enquanto renovação carismática católica do Brasil, nós queremos parabenizar ao Monsenhor, a Luzia, ao Eto, enfim, a todos os membros da comunidade Canção Nova, todos aqueles que trabalham na Canção Nova, na TV Canção Nova. Bendito seja Deus por nos dar mais essa oportunidade, nessa noite em que nós vamos falar de adoração. Como o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda a adoração. E a glória de Deus, amado irmão e irmã, vai brilhar na sua vida. Nós vamos aqui orar nessa noite para que a glória dEle se manifeste na sua vida. Tenha essa certeza, eu sei que você que está nos acompanhando agora está necessitado de que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Ela se manifestará, porque o nosso Deus é o Deus da promessa sempre cumprida. Ele sempre cumpre todas as suas promessas. Anabelle, muito bem-vinda mais uma vez aqui no Celebrando Pentecostes. Obrigada, né? Já acolho também toda a família Ministério para as Crianças do Brasil. E quero, com toda a alegria hoje, convidar para que você abra o seu coração. Diga assim ao Senhor, já vai começando o programa dizendo, eu quero um coração adorador. Amém! Eu tomo posse. Amém! Sejam bem-vindos também ao Ministério Cáris, do Grupo de Oração Cáris, aqui na Arquidiocese de São Paulo. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Amém! Eu quero mandar um abraço para todos os grupos de oração do Brasil. A renovação carismática católica acontece eminentemente através dos seus grupos de oração. No Brasil são mais de 14 mil grupos de oração. Que Deus abençoe você, coordenador do grupo, servo do grupo de oração, que faz a renovação se tornar esse movimento da ação de Deus na vida de tantas pessoas pelo seu Espírito. Um abraço para o meu grupo de oração, o Grupo Vida Nova. Todas as segundas-feiras à noite, na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, Vitória e Espírito Santo. Um beijão para o meu grupo de oração. Gustavo, coordenador do grupo, Deus te abençoe. Vamos, então, ouvir a palavra nessa noite. Vamos, então, entender melhor o que é ter um coração adorador. Vamos, então, pedir a intercessão de Maria aqui para Anabelle, Nossa Senhora de Pentecostes. Que Maria envolva com o seu manto, que ela leve até Jesus essa missão que você terá agora de pregar a palavra para nós. Que você seja realmente os lábios do Senhor para nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei dos reis. Seja Deus, por essa noite. Já quero começar bem dizendo ao Senhor com todas as maravilhas que Ele faz. Reconhecendo que só Ele é santo, que Ele é forte, que Ele é grande, que Ele é imortal e que Ele é Senhor da minha vida e Senhor da tua vida. O tema dessa noite é adoro-vos com devoção, Deus escondido. Então, eu convido você a abrir a palavra no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 35. Jesus repicou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Vou repetir, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E aí eu pergunto a você, e me questiono, porque eu ainda tenho fome, Senhor? Porque eu não tenho me colocado verdadeiramente na presença do Senhor? Próximo dia 24, nós vamos comemorar o dia de São João Batista. São João Batista foi aquele que reconheceu Jesus a ponto de apontar para Ele, dizer, é Ele que é o Cordeiro. Ele olhava para Ele e apontava para Ele. Então, eu quero também trazer uma reflexão, um livro, Porto Echagas, de Niu Vélez, o testemunho dele, onde ele vai dizer assim, ele estava enfermo, estava no hospital esperando a hora de morrer. E então, ele, num momento, ele sentia o Senhor dizendo, Porto Echagas, você está curado. E então, quando ele olhava para o corpo dele, que não melhorava, que ele estava sempre padecendo, e então, ele se questionava, né? Por que o Senhor está me inquietando com essa palavra? Por que o Senhor está me inquietando com essa palavra? E aí, então, ele começa a dizer isso a Deus e aí ele diz assim a Deus, começa a brigar com Deus e diz, duas coisas estão acontecendo aqui. Ou tudo isso é uma mentira, ou eu não o conheço. Então, nesse momento, ele escutou a voz bem clara que respondeu, meu filho, realmente você não me conhece. E a partir daquele momento, quando ele começa a refletir como ele não conhece Deus, apesar, como ele diz aqui, que passou uma vida toda na igreja. Porque muitas vezes nós estamos uma vida toda na igreja, estamos na missa, eucaristia diariamente, rezamos um rosário, né? Pensamos que o conhecemos profundamente. Muitas vezes por estudar mais, por nos dedicarmos mais. Mas, conhecer Deus é algo que é mais profundo do que isso. É o que o nosso coração reconhece, só quando Jesus vai chegando, o nosso coração já se abraza. E aí eu trago o exemplo da Terezinha, Santa Terezinha, a nossa amiga nesse tempo, ela adotou a renovação carismática católica, né? Então, Terezinha, no dia da primeira eucaristia dela, ela chorava tanto, e as pessoas diziam assim, ela está chorando porque ela perdeu a mãe dela, ela não está com a mãe dela, porque a irmã dela está no convento, não pode vir, e ela dizia assim, deixa eles pensarem isso, eu estou com o céu dentro de mim. Então, o céu, quando nós comungamos, quando nós reconhecemos esse Jesus, nós estamos com o céu dentro de nós. Aí ela dizia assim, se minha mãe está no céu, e eu estou com o céu dentro de mim, então eu já estou com minha mãe. Então, era tão forte isso, e é tão importante que nós possamos reconhecer a força que Jesus traz. E aí eu vou trazer hoje, de forma inovadora, né? Uma dinâmica. Nesse tempo, lá na minha paróquia, eu sirvo também como ministra extraordinária da Sagrada Comunha Eucarística. E então, a gente tem a missão de visitar enfermos, e levar a Eucaristia, né? Levar Jesus para aquelas pessoas que estão enfermas. Então, nesse tempo, eu fazia essa reflexão. Esse aqui, o nome desse objeto, o objeto litúrgico é teca. Então, dentro da teca, nós colocamos Jesus e levamos para os enfermos. Então, essa teca, ela tem um valor. Não é verdade, meu irmão? Ela tem um custo, ela é valiosa. Mas sabe quando é que ela está muito mais valiosa? Quando ela vale muito, muito, muito mais? Quando ela está com Jesus. Assim somos nós. Quando nós colocamos Jesus, deixamos Jesus dentro de nós, e reconhecemos aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele é na nossa vida, a força que vem dEle, então, como Ele mesmo dizia, portou e chaga, Senhor, nós já somos curados. Então, já te convido a você colocar diante do Senhor, reconhecendo, reconhecendo esse Deus, reconhecendo esse amor, Ele que te dá valor, Ele que te chama de filho, Ele que deu a vida por você, Ele que pode todas as coisas, Ele que é Senhor da tua vida, Ele que é Senhor da tua história, Ele que vem para transformar aquilo. E aí, a partir desse momento que nós reconhecemos esse Deus, a nossa vida, ela se transforma. Essa nossa vida, ela é trabalhada, e ela vai se transformando, porque se eu tenho Deus, quando eu olho para Deus, que eu vejo a minha pequeneza, eu sei que Ele pode tudo e que eu não posso nada, mas com Ele eu posso tudo. Então, hoje, eu quero te convidar a olhar para o Senhor, como João Batista olhou e apontar, é Ele que é o Cordeiro, é Ele que é o Senhor da minha vida, diante de todas as adversidades da sua vida, dizer, é Ele que é o Senhor, é Ele, e aponta para Ele, diz que é Ele, e se você ainda não consegue, pede ajuda, sabe de quem? do Espírito Santo. Porque a partir da nossa experiência de batismo no Espírito Santo, nós reconhecemos Deus. Eu reconheço um Deus que me ama, que é real na minha vida, que quando eu leio a sua palavra, eu sei que aquilo é verdade, porque o batismo no Espírito Santo, Ele nos dá essa graça. Se você não consegue mais adorar, você não consegue mais se colocar na presença do Senhor, você não acredita, e se você anda com fome, eu te convido hoje a pedir, pela ação do Espírito Santo, que Ele venha ser o pão da vida, que Ele venha te alimentar, porque senão nós vamos correr o risco de estar como aqueles que dizem assim, não é Ele o filho do carpinteiro? E não reconhecer, estar com Jesus, passar por Jesus, e não reconhecer Jesus. Eu não quero isso para a minha vida, você quer isso para a sua? De jeito nenhum. Nós não podemos querer, podemos, eu quero, Senhor, eu desejo nessa noite, que o meu coração retorne, Senhor, retorne a ser um coração adorador, eu desejo, Senhor, que o meu coração bata mais forte, quando Tu chega, Senhor, que eu possa, Senhor Jesus, me colocar mais e mais e mais na Tua presença. Então vai dizer, o Senhor te convida a dizer assim, Jesus, Tu és o alimento da vida eterna, e diz ao Senhor, que quer cada vez mais se aproximar dEle, pede a Ele a graça do Espírito Santo, diz, Senhor, eu não sei te adorar, é verdade, Senhor, mas o Teu Espírito pode me ensinar, dá-me a graça, de Te adorar em Espírito, e em verdade. Então, o que o Senhor trazia no meu coração, é que Ele pode criar em nós fome dEle, o Senhor pode criar em você fome dEle. Com toda a minha força e entendimento, de todo o meu coração, a Ti o meu louvor, com toda a minha força e entendimento, de todo o meu coração, a Ti o meu louvor. que minha vida seja para Te adorar, e por toda a eternidade Te render, toda a honra, e toda a honra, e toda a honra, meu prazer, ó meu Senhor, é Te amar. Toda a honra, e toda a honra, toda a glória, e toda a exaltação, meu prazer, ó meu Senhor, é Te amar. Amém. É verdade, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, e de todo o louvor. Porque Tu és Deus, o único e verdadeiro Senhor Jesus. Em corpos cristos, nós exaltamos o nome de Jesus. Reconhecemos que na Eucaristia, Ele vive, Ele está presente, Ele é vivo e verdadeiro, e o adoramos. Porque Ele merece ser adorado, não só nessas ocasiões especiais, onde nós recordamos que ali está o Jesus vivo e verdadeiro. Deus te abençoe. Deus te abençoe. todos os dias, sempre em nossa vida, precisamos adorar o Senhor, porque ao Senhor, nunca será suficiente dizermos muito obrigado. Para Ele, nunca será suficiente. Amém. Por mais que nós agradecermos a Ele, por mais que agradecemos a Ele, nunca será suficiente, porque Ele é amor, Ele merece toda a honra, porque Ele morreu para nos salvar, Ele deu a vida por nós. Deu a vida por nós. Então, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, sim. Porque, na obediência, Ele foi para a cruz. E Ele foi crucificado, a morte foi morte de cruz, crucificado. Esses dias eu lembrava, fui fazer um exame, e a pessoa que foi pegar a minha veia aqui na mão, deu um probleminha, depois teve que pegar outra, e depois fica aquele dolorido ali, por uma semana, e como dói na mão, um machucado na mão, dói muito. E eu lembrava de Jesus. Doeu muito mais, muito mais. Aquele prego cravado na mão dEle. Então, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque Ele morreu, e depois ressuscitou, Ele vive glórias a Ele, por isso Ele vive. Nosso Deus é vivo. mas para dizer assim, você tem a salvação, eu já morri para te salvar. E Jesus quer dizer isso para nós, nessa noite de adoração, aqui no programa Celebrando Pentecostes, nessa noite em que nós estamos falando da adoração. E através do louvor, estamos também adorando ao Senhor. Mas o Senhor quer te lembrar disso, Ele já te salvou, Ele morreu, o sepulcro já está vazio, mas Ele foi lá, Ele morreu, foi crucificado, teve uma morte, morte de cruz, para dizer para você, nessa noite, meu irmão e minha irmã, que você já está salvo. Arrependa-te, se arrepende dos seus pecados, arrepende-te dos teus pecados. E hoje começa uma vida nova para você, porque o Senhor Jesus te salvou. Ele subiu na cruz, para que a misericórdia dEle fosse derramada sobre nós. E ela está sendo derramada sobre você agora. Sobre todos vocês que nos acompanham, a misericórdia divina está sendo derramada. Jesus entra na sua casa agora, para te dizer, a minha misericórdia é derramada sobre a sua vida. Eu já te salvei, a salvação já entrou na sua casa. Então o Senhor é digno, vá dizendo agora, eu te adoro Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, a ti toda a honra, toda a glória. Tu és digno, cordeiro, cordeiro imolado, é digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Vamos cantar, louvando, honrando e glorificando o nome de Jesus, o nome majestoso do nosso Deus. Só para partilhar, vem muito para você dizer hoje que não quer ser mais, não quer mais viver longe dEle. você volte como filho pródigo, voltou para o Pai, volte você para a sua vida de adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, volte para a sua vida de adoração. Você não precisa mais comer aquele alimento que o mundo tem lhe dado, porque o Senhor tem um pão da vida eterna para te dar. Amém. E você é convidado hoje a retornar de todo o seu coração para o Senhor. Amém. Jesus diz, né, eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Ainda nos alimenta a Neucaristia, né? Louvado seja Deus, é tanta graça. Louvemos ao Senhor. Que minha vida seja para te adorar e por toda a eternidade te render toda a honra e toda a adoração Toda a glória e toda a exaltação Meu prazer a ver o Senhor é te amar Que alegria! Que alegria no meu coração, né? Da gente saber que a gente tem o Deus que é verdadeiro, que é vivo, que habita em nós. Estou sentindo uma alegria muito grande no meu coração Aquela paz, sabe, de saber que há um Deus que é por nós. Deus é por você. Você não está só. Deus é por você. Ele vive. Se alimente dele na Eucaristia Busque confessar Busque se alimentar do Senhor na Eucaristia. Amém? Anabelle, eu queria que você falasse para mim um pouquinho do Ministério para as crianças e adolescentes esse trabalho que a gente tem no Brasil tão lindo, né? Há tantos anos. Ai, Cate, esse serviço tem colocado no meu coração uma profunda alegria por todos os frutos que nós estamos vendo, né? Crianças que hoje já não são mais crianças e que estão caminhando, né? Então, uma geração está crescendo cheia do Espírito Santo pela doação de muitos que estão aí, né? Se colocando no serviço se colocando na evangelização que deram sim e que fazem com todo o amor. Então, nós também temos um trabalho muito bonito com os adolescentes diante de tudo que nós temos visto e ouvido temos uma geração de adolescentes para testemunhar e adorar. É verdade, né? Nós temos o projeto no trabalho com adolescentes que se chama Adolescentes. E você estava nos ouvindo, né? Mas eu posso levar meu filho e minha filha? Procure um grupo de oração porque lá tem um ministério para as crianças acontecendo durante o grupo de oração e o trabalho com os adolescentes também, né? Assim, Anabelle? Isso. Então, você leva vai a família toda para o grupo de oração porque ninguém pode ficar de fora do grupo de oração. O grupo de oração é o lugar de criança e de adolescente é no grupo de oração. Amém. E a família toda unida, né? Jamais será vencida. É verdade. Louvando a Deus bem dizendo e se enchendo cada vez mais de esperança de alegria certeza que isso que é o nosso Deus, né? Ele é verdade é vida é esperança glória a Deus. e eu sinto uma alegria enorme também em mais uma vez anunciar o retiro latino-americano de sacerdotes de adesia nacional é mais é latino-americano é para toda América Latina sacerdotes de toda América Latina de 19 a 22 de agosto em Aparecida será realmente assim uma bênção receber tantos sacerdotes os filhos prediletos, né? de Maria aqui no Brasil divulgue converse fale com seu sacerdote então amados irmãos e irmãs nós queremos realmente agradecer a Deus quero também falar mais um minutinho sobre o livro que nós lançamos esse ano sobre a história da renovação carismática católica nós estamos em ano de jubileu de ouro né? 50 anos o título do livro é a promessa é para vós adquira na nossa editora é só entrar no nosso portal você vai ver o link RCC Brasil você pode comprar online que vai chegar na sua casa pois a promessa é para vós amém? então nós estamos aqui chegando ao final de mais um Celebrando Pentecostes mas como eu sempre digo continuamos a orar por você durante toda a semana a hora e também por nós né? Deus os abençoe agradeço muito Anabelle a sua participação aqui no nosso programa Deus te abençoe obrigada Katia é uma alegria estar aqui mais uma vez amém obrigada ao Ministério Caris obrigada a todos Deus os abençoe obrigada a você por estar conosco sempre sempre vivendo essa graça de Deus que acontece todos os domingos aqui no programa Celebrando Pentecostes nós estivemos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Deus os abençoe uma semana muito abençoada amém não vou mais tirar os meus olhos de ti vou me apaixonar outra vez que o meu viver Senhor seja para... tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play